Eu quero saudar o presidente da casa, Eric Musso, saudando Eric Musso, saúdo a todos aqueles que compõem a mesa. E a minha decepção, deputado Eric, tem muito pouca gente para uma situação tão importante como a questão da ECO-101. Deveria ter mais gente, porque cobram tanto. E o mais importante, os que deveriam estar aqui nesta casa, hoje não estão. A Prefeitura da Serra, tem algum representante aqui? Deveria ter, principalmente, e várias outras prefeituras, aonde passa a ECO-101. A menor distância entre dois pontos é uma reta. Engenheiro não vai daqui na Costa Pereira, passando lá pela Estrada do Contorno, não. Eu vou aqui pela Bela Mar, porque eu chego rápido. A única forma de sufocar essa ECO-101 irresponsável, que não dá a mínima para aqueles que falam da tribuna ou aqueles que, porventura, têm a oportunidade de chegar até lá. É sufocar, suspendendo o pedágio. Tira o dinheiro da mão deles. Tem alguém da ECO aqui? Tem alguém da ECO? Hein? Tem ou não? Quero saber se tem alguém da ECO. Não tem ninguém. Não adianta fazer discurso aqui, e eu duvido que tenha alguém mais que fala do que eu, aqui na Assembleia, que não tenha uma ação, uma solução. Nós estamos fazendo papel aqui de bobo, e eles estão rindo lá da cara da gente. Gente, eu tenho certeza que muitos da ECO-101 estão lá assistindo a fala daqueles que vêm aqui da tribuna, mas não têm coragem de vir aqui, porque são frouxos e são covardes. Frouxo e covarde. Essa é que é a verdade. A forma de resolver o problema da ECO-101 é rápida, é muito fácil. suspender o pedágio, as sete praças de pedágio. Foi a primeira coisa que eles fizeram. Nem bem começou a obra. Inclusive, eu fui enganado em um ferraço também, há cinco anos atrás. Vem o superintendente, vivi aqui dentro. E muita gente acreditou. Nós vamos começar logo. Eu acreditei. Eu não sou mentiroso. E hoje está essa hecatombe aqui no Estado do Espírito Santo. Infelizmente, A solução do problema é uma só. Tira a grana da mão desses caras que estão roubando do povo do Estado do Espírito Santo. Estão roubando. Qual é o serviço que eles fizeram até hoje? Eu ando aqui na ECO-101, como muitos deputados e muitos que estão aqui também. O que é que foi feito até agora? Não adianta aqui discutir outro assunto que não seja a suspensão do pedágio. É isso. E a Janete falou muito bem. O líder, Rodrigo também, que é um cara inteligente, tem que suspender, gente. Chega de conversa fiada. Chega de papo furado. Nós temos que botar uma solução prática, objetiva. Garanto que alguns já estão lá tomando lexotã. Já ligaram um para o outro e falaram, se tem um cara lá da tribuna, como já passou dois, e vão mandar suspender o nosso dinheiro. que não é dinheiro deles. É dinheiro do povo. Estão roubando o dinheiro do povo. Picaretas. Vem lá do Paraná, lá dos quintos dos infernos, para roubar o povo aqui do Estado do Espírito Santo. É pena que eu só tenho cinco minutos. não pode lá do Estado do Estado do Estado do Estado. Mas vamos para o corpo NOW do Estado do Estado do Estado. Gostada é um cara que eu vou mudar do Estado do Estado.